Bahia Bahia é a porta aberta Da nossa grande nação Em Porto Seguro Encontrei meu coração Olodum batendo tambores Anunciando alegria Do nordeste brasileiro Carnaval dessa magia A ginga do sangue mulato Corpo suado no batuque Expressando arte na praça Castro Alves festejando Poeta mistura da raça O sangue que corre nas veias Não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro Quero mais é cantar Coisas da nossa terra É meu país, é meu lugar O sangue que corre nas veias Não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro Quero mais é cantar Coisas da nossa terra É meu país, é meu lugar Bebeite, pepe, pepe, pepe Bahia é a porta aberta da nossa grande nação Em Porto Seguro encontrei meu coração O Lodum batendo tambores, anunciando alegria Do Nordeste brasileiro, carnaval dessa magia A ginga do sangue mulato, corpo suado no batuque Expressando arte na praça, Castro Alves festejando Poeta mistura da raça O sangue que corre nas veias, não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro, quero mais é cantar Coisas da nossa terra, é meu país, é meu lugar O sangue que corre nas veias, não deixa o corpo parar Eu também sou brasileiro, quero mais é cantar Coisas da nossa terra, é meu país, é meu lugar Pelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa